Fala galera do canal, esse vídeo aqui vai ser do dia da luta do Johnny Estamos aqui no CT de Shop System, fala aí Johnny, hoje é o dia da pesagem Fala quem é você aí, cidadão, você mesmo Fala galera, meu nome é Johnny, mais conhecido o Johnny em Chester, onde vamos lá pesar O sofrimento é esse, a pesagem, né? Ontem foi desidratação, né? Aí a parte mais pesada é essa, depois tremo, a gente é pesado, mas a luta é uma de boa Chegamos aqui no hotel, pesagem Daqui a pouco o Johnny sobe na balança ali Pesagem agora aí, e aí Johnny? Bateu o peso lá? E amanhã? Aqui é Santa Luzinha Johnny A máscara atrapalha, mas dá pra ouvir, né galera? Fala galera, Wagner de Chof mais uma vez aqui com vocês Meu parceiro aqui é o Ricardo, vice-presidente do evento Federação Fight O qual a gente já participa várias vezes, por vários anos E dessa vez, a 13ª edição vai ser transmitida por live Tá aqui mais uma vez com o nosso atleta Johnny em Chester E quero falar com o Ricardo, o que ele espera pro evento aí, Ricardo? Como que tem sido essa questão aí de retornar após pandemia e tal? É, apesar do momento muito difícil, né, a gente conseguiu retornar Os atletas mantêm a atividade, a gente espera um grande show O Card Profissional tá com grandes atletas aí, lutadores de altíssima qualidade E de Chof System, a galera tá aí preparada Todo mundo com custos, obrigações, bateu o peso Então a gente espera um grande show E quem ganhar, quem ganhar essa luta aí tá no caminho do cinturão, né Beleza, galera? Acompanha aí que tem mais conteúdo Valeu? Começou Aí galera, o cinturão, ó Ele era bom no fight O cinturão top Tô mostrando aqui pra vocês o cinturão que em breve o Johnny vai estar disputando Porque no próximo evento, com a próxima edição Ganhar a disputa de cinturão do nosso atleta Lucas Charopinha Tá aqui, ó Em busca desse aqui, ó Segurou top, combinação fight Deu, puxa Pessoal 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 Almoçou, Johnny? Bastante, né? E essa aqui, esse do Johnny aqui é daqueles de criança que pegou a frente Agora a hidratação Comeu dano e enxujou até a roupa Daiana tava preocupada em não sujar a camisa Hidratando com soro Vê até a porrada amanhã Fala, galera Canal Hoje é o dia da luta do Johnny Já estamos aqui no local do evento Aqui tá o Johnny Recuperado, né, Johnny? 100% E a porrada Não consegui lhe dar mais Isso aí O rosto tá cheinho agora É uma duradoura Isso aí O choque tá ali, ó Daqui a pouco O couro vai comer Estamos entrando aqui no ginásio E agora está acontecendo as lutas dos atletas amadores E o Johnny é um atleta do cardio profissional, né? A luta do Johnny vai demorar um pouquinho Cheguei aqui, ó No local onde tá vendo as lutas Como é É, por causa do Covid, né? Esse evento É o Federação Fight Live Tá sendo transmitido Pelo canal do YouTube Do Federação Fight Então não tem público, né? Não tem público E agora os atletas são os atletas amadores Agora o choque vai fazer a bandagem na mão do Johnny Daquele método profissional E agora o choque vai fazer a bandagem na mão do Johnny E agora o choque vai fazer a bandagem na mão do Johnny E agora o choque vai fazer a bandagem na mão do Johnny Aí galera, ó Olha a ligação fight Vou começar o aquecimento agora E aproveitar aqui, ó Vou mostrar o lançamento da marca nessa luva aí Money Box Três tamanhos, doze, quatorze, dezesseis Aqui ficou top, tá? Ficou uma top Essa é a lua, vou pegar embaixo do problema Deixa eu ver, Johnny Johnny, mostra aqui a lua Agora abaixa assim Aí Vira, vira, Johnny, embaixo Embaixo, Johnny Agora vira ela Aí Galera, já começou aí Aqui as lutas profissionais Essa não é do Johnny Tô mostrando só pra vocês aí O clima Muito top Quase na hora aí da luta Aqui Já pode tirar tudo aí Johnny tá aquecido Estamos aqui já A próxima luta aqui Já é a luta do Johnny Agora o coração Nossa, meu coração Tá super acelerado Eu fico nervosa demais E o seu adversário Eu fico nervosa demais Jo Winchester Mara, George Música Muito bem senhoras e senhores, vamos para a apresentação oficial dos atletas Lembrando que esta é uma luta que acontece na divisão até 61 quilos É os pesos gás É o adversário do quarter vermelho O atleta de 33 anos de idade, 1,75m de altura Bateu 61 quilos gravados 6 vitórias e 7 derrotas ao seu cartel profissional de MMA senhoras e senhores Representando a academia de Shelf System e a cidade de Contagene John Winchester E o ar de trezeiro de combate Mestre Flávio Almendra Bora Johnny Música Os caras se encostam. Não, não. Tem que trabalhar no reto. Tá conseguindo jogo um pouco! Boa, Johnny! Boa! Não solta! Não solta não, Johnny! Boa. Temma coisa. Boa! Boa! Obrigado! 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 Mas chega pro teu Globo? Certos, não era! Puxa, puxa, puxa! Puxa, 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 puxa! Puxa, puxa, puxa! Puxa, 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 puxa! Puxa, puxa, puxa! Puxa, puxa! Puxa, 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 puxa! Vai, Jhonny! Vamos, Jhonny! Vamos, Jhonny! Vamos, Jhonny! Isso, Jhonny! Vamos, Jhonny! Vamos, Jhonny! Vai, Jhonny! Vai, Jhonny! Passa sua perna! Passa aí! . Vai jogar! Mão na perna! Vai jogar! Vai jogar! Vai jogar! Vamos jogar uma pôrra dentro aqui. Não pode errar, velho! Não pode errar, não mano. O que é isso, Johnny? Não, Johnny, não, Johnny! Não, Johnny, não, Johnny! Não, Johnny! Não, Johnny! Não, Johnny! Não, Johnny! Olha aí! Bota, bota! Bota, bota! Vamos para o resultado oficial do Co-Man event da noite, da tarde, do dia de Federação Fight 13 Live Após três rounds De cinco minutos Os árbitros laterais Decidiram com vitória Por decisão unânime Do corner azul Carlin Soares Fala galera Não deu pro Johnny Nessa luta Mas muito é isso aí mesmo É não desistir Treinar mais E continuar firme O Johnny tá aqui Tirando a vantagem É assim mesmo Faz parte É galera, não foi dessa vez A pistola não veio Mas Quando falavam Era bom pra trocação Pra sair da trocação Não quis trocar porrada Mas bom aí Vamos preparar pra próxima E na próxima vai ter que trocação A gente ficou gostando Pra levantar e tirar da porrada É, o Carlin fez um antejogo Na verdade E o Carlin Que também é um cara Da trocação aí Não quis trocar porrada No terceiro round Próximo Meados do terceiro round Duas mãosadas Que o Johnny deu na cara Ele já sentiu Já ficou com o olho Ficou com o olho Ficou e agitou pra trás Então naturalmente Ele não ia querer Cansado ainda Aonde o Johnny É bem mais pesado Do que a dele E Tecnicamente Ele foi melhor Na parte do wrestling De botar o Johnny pra baixo Mais vezes Mais frequência Consequentemente A gente conseguiu Progredir A partir do wrestling O Johnny Trabalhou no chão Também trabalhou bem Mas não foi suficiente Pra vencer Mas na trocação Era claro que a vantagem Era nossa Com o Cláudio Pra que ele não Vinha aceitar E me levantou E se desgastou Né Existe também Que o Johnny É bem mais forte Fisicamente que ele Mas por um desencontro técnico A vitória não veio Não foi sinfonito Porque tanto é Que depois da luta O Johnny Tava lá normal Foi embora Ele caiu Saiu até de maca Ficou bem debilitado De revir ao esforço E ter lutado Com o cara Que é mais forte Do que ele Isso vai ficar bonito Não é bom Já dei intimado Ele lá Para a rebaixa E o próprio Vice-presidente De evento Ele veio falar comigo E falou Que essa luta Merece uma resposta Vamos esperar Beleza galera Valeu por acompanhar Tudo bem Tchau